e fala pessoal tudo bem daí o tambasco falando e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um medo que as pessoas ou não percebem ou não gostam de falar não tem às vezes coragem de admitir mas é o medo do sucesso isso mesmo o que você pensa que todo mundo sente é o medo do fracasso mas muita gente tem medo do sucesso existe até uma oração e que a oração de agor onde ele diz não me des muito e nem pouco porque se eu tiver pouco posso vir a roubar mas se eu tiver muito posso te esquecer e muita gente acaba se apegando nesta segunda parte e desenvolvendo uma fobia do sucesso que você não faz ideia eu vou dar um exemplo em um determinado momento da minha vida comecei comecei a fazer é certo sucesso né com fama né reconhecimento tudo mais ganhar dinheiro viajar muito com a música até que uma pessoa muito próxima disse para mim que eu estava me tornando um idiota daquele jeito tinha me ensoberbecido tinha mudado o meu caráter e aquilo foi bom porque eu parei para pensar parei para analisar a minha vida e o que estava fazendo como eu estava agindo com as pessoas mas de certa forma criou desenvolver uma crença de que o sucesso faria mal para mim aquela história é mais fácil passar um camelo do no buraco de uma agulha né que agulha aquela portinha no portão é em israel é dar uma estudada nisso depois é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus e a gente acaba generalizando para outras coisas eu trouxe isso para mim eu não sou rico nem era naquela época mas eu tinha sucesso tinha fama conhecido por todo mundo viajava uma agenda lotada hora cates barnet hora só hora renascer praise e acabei de certa forma me ensoberbecendo me achando como a gente diz eu mudei o meu jeito de ser e alguém reclamou se alguém reclamou foi bom mas outras pessoas que não reclamaram que não têm acesso a mim de repente poderiam ter pensado mal e e naquele momento tudo veio à minha mente é será que as pessoas não estão mais gostando de mim alguém tá pensando eu tô fazendo mal eu sempre fui aquele cara que quis agradar todo mundo hoje eu entendo que a gente não consegue agradar todos a gente tem que ser excelente naquilo que a gente faz destinado para quem tem que ouvir e acreditar e ser transformado pelo que a gente faz mas enfim desenvolvi aquele medo e passei a fugir do sucesso isso me trouxe resultados ruins para minha vida para os meus negócios para minha carreira como cantor como músico cheguei a pedir para sair de uma grande gravadora como eu sempre falo não é mas vamos falar desses medos né muitas pessoas eu tive essa história que eu contei para vocês mas cada um tem sua uma história de vida o seu seu relacionamento a o seu sistema emocional que é abalado e afetado por um tipo de fato né meu foi esse que eu te falei mas você pode ter a tua história e o teu jeito aí que é único e alguns medos que o ponto e aqui pra você o medo de ficar longe da família uma pessoa uma vez falou para mim um amigo meu é eu estava na casa dele nesse dia um dia que ele recebeu um convite para tocar com uma grande dupla sertaneja e a esposa dele tava falando vai vai ele tinha medo de ficar longe da família não sei porque não quis não aceitou aquele emprego e teve teve resultados ruins na sua vida por causa daquilo aquela e outras escolhas mais ou menos com o mesmo com o mesmo tipo de visão fizeram com que ele se fracassassem muitos pontos de sua vida ok então o medo da família é um dos pontos que um dos medos que pode te fazer é fugir do sucesso esquecer de deus é um como a oração de agor que eu acabei de mostrar para vocês o medo de você se emsoberbecer e sim se emsoberbecer sabendo que a soberba é o princípio da queda como dizem provérbios hoje tem cigarra por aqui não leva mal não tô no quintal né então às vezes a gente tem medo de perder a nossa essência a gente tem medo de deixar de ser uma pessoa legal agradável deixar de agradar a deus perder deus tem medo de desagradar a deus e acaba fugindo do sucesso se tornar uma pessoa arrogante às vezes como eu falei foi o meu caso eu já tinha me tornado uma pessoa de certa forma arrogante mas quem me conhece a fundo sabe que na minha essência nunca mudei porque as pessoas que sempre tiveram acesso a mim continuaram tendo acesso a mim e esse acesso não mudou mais certa forma eu passei a me colocar de uma forma diferente as pessoas começaram a enxergar diferente principalmente pessoas que tinham essa liberdade de dizer aquilo para mim é quando uma época que eu comecei a fumar cigarro e eu nunca fui viciado em cigarro mas um primo meu um dia o marcelo chegou em mim falou 10 você tá com bafo horrível e foi o jeito dele de me tirar daquele daquele vício que eu nem cheguei a entrar mas o celo como eu chamo ele foi muito sábio ele falou que eu tava com bafo horrível aquilo fez eu me afastar então ele tinha abertura para isso e as pessoas que não têm abertura de chegar em você e falou olha não muda você tá mudando eu tô percebendo que o sucesso tá subindo a cabeça tome cuidado às vezes a gente tem que entender e fazer essa autoanálise a gente precisa fugir do sucesso a gente não precisa fugir do sucesso mas a gente precisa reavaliar ou as nossas emoções e para onde elas estão nos levando sempre constantemente davi dizia som da meu coração e ver se algum caminho mal você precisa ser assim eu tenho tomado essa postura e feito uma autoanálise constantemente isso tem mudado a minha vida tem me feito é continuar no platô de busca de deus de de caráter é aquela coisa de você crescer é constantemente mas manter a tua essência não é a melhoria contínua é a nossa busca eterna porque parecer com jesus já é suficiente ser igual a ele a gente não consegue mas a gente vai morrer tentando né sempre buscando o melhor sempre buscando melhor mas o que diz respeito ao caráter se você conseguir chegar num 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 lugar onde as pessoas te percebem como uma pessoa boa e agradável tenta se manter na naquilo tenta se manter nisso bom é eu eu tenho algumas perguntas para você lidar com essa questão de do medo do sucesso ok busque numa balança coloca numa balança ali que você tem conseguido com a situação que você está hoje digamos que você não esteja ainda nesta situação de sucesso na qual você foge muitas vezes coloca o sucesso de um lado ea derrota do outro vamos imaginar a tua vida agora como a derrota não estou querendo dizer que você é derrotado nós não nascemos para ser derrotados ok coloca sua situação atual de um lado da da balança eo teu sucesso a tua situação desejada do outro lado da balança e agora me fala que resultados você tem alcançado com a tua situação agora e quais os sentimentos que você tem por ainda não ter alcançado aquilo que você sonha coloca na balança e e se possível coloca isso projetando a tua vida para daqui 10 anos se em 10 anos não mudar a tua vida e você continuar do jeito que você está hoje fugindo do sucesso fugindo das oportunidades fugindo de convites que te fazem muitas vezes porque as pessoas te percebem vem você como uma pessoa talentosa e te abrem um espaço um espaço que você sonha e você foge dele porque você não quer ficar longe da família porque você tem medo de esquecer de deus porque você tem medo de mudar o teu caráter o que você tem ganhado com isso com essa estagnação e como é que vai ser tua vida ali na frente não é e agora eu quero que não outro lado da balança você visualize o teu sucesso lembrando que o sucesso para mim é alcançar e completar minha carreira é cumprir o meu chamado é ser excelente é me tornar relevante é mudar a vida das pessoas mudar a minha primeiro para depois transpassar isso para depois é refletir isso para mudança da vida das pessoas coloca isso do outro lado da balança não tem problema se você tiver sabedoria e equilíbrio emocional para lidar com as suas próprias emoções o sucesso não vai te corromper coloca isso do outro lado da balança o teu sucesso e imagina esse sucesso por toda uma vida não só daqui 10 anos para longevidade quando você digamos entre aspas se aposentar quem vai continuar aquilo que você com que começou os teus filhos os teus alunos os teus discípulos os teus seus discípulos da igreja digamos que você seja um líder ou venha se tornar um líder como é que vai ser traz para perto de você o sentimento da vitória do sucesso e agora fala para mim se vale a pena deixar que o medo tome conta de você a ponto de te impedir de conquistar as coisas que deus preparou para você é claro que vale a pena dar o seu melhor é claro que vale a pena confiar em deus e ir para cima porque ele te ferramentou através das suas habilidades as suas habilidades são recursos que você tem para vencer este medo e adiante esse trabalho que a gente faz de coaching essa mentoria que eu faço que envolve a minha experiência de mais de 35 anos de 34 anos desculpa na música me ferramenta para te ajudar e a gente faz isso constantemente por isso eu queria te oferecer agora um uma uma sessão experimental de coaching onde a gente vai pegar o teu case vai pegar a tua situação atual o teu sonho vai colocar no papel visualizar visualizar traçar metas para você alcançar aquilo que você sonha qual o desejo do seu coração e eu faço isso individualmente eu vou fazer isso gratuitamente com você mas eu não tenho tantas vagas eu tenho para cada semana uma média de quatro vagas então você precisa correr e me procurar o link do whatsapp por onde você vai falar comigo está na descrição deste podcast deste vídeo e é só você clicar que o link vai te levar para o meu whatsapp e você vai me falar os teus horários e a gente vai procurar o melhor horário para a gente ter essa conversa se você for de são paulo quem sabe a gente possa até se encontrar pessoalmente de repente vem para minha cidade de arujá nos encontramos em guarulhos ou são paulo estou sempre nessas duas cidades e a gente vai marcar essa sessão eu faço questão de te abençoar com esta sessão experimental de coaching ok muito obrigado pelo pela tua atenção e a gente se fala no vídeo de amanhã tchau tchau